O Projeto Sobradinho Nós podemos então dizer que o Projeto Sobradinho, como o Projeto Ciclópico, compreende hoje quatro finalidades básicas. Água de regularização, geração de energia elétrica, a potência disponível pelo Nordeste, água para irrigação e eclusa para navegação. Eu sou João Paulo Aguiar, engenheiro eletricista, e me encontro em Sobradinho desde 1973, quando nós iniciamos este projeto, que inicialmente destinava-se primordialmente a proporcionar água de regularização para usinas hidroelétricas situadas no Rio São Francisco, e todas elas a jusante de Sobradinho. Este projeto está intimamente ligado a outros projetos de irrigação e aos aproveitamentos a jusante. Sob o ponto de vista de equipamentos que nós temos na nossa usina geradora e na subestação, nós temos equipamentos da Europa de Leste, da Europa de Oeste, dos Estados Unidos e do Brasil. E do ponto de vista de equipamentos vindos da Europa Oeste, os mais importantes são aqueles vindos da Suíça, representados seja por disjuntores fabricados pela Brown Boveli Suíça, seja pelos transformadores tanto da usina quanto da subestação, que são fabricados pela Brown Boveli Brasil. O projeto Sobradinho relaciona-se também com projetos de irrigação e de aproveitamento situados a jusante, que tem a participação de diversos organismos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Entre os acertos feitos para a construção da barragem, inclusive com a participação do Banco Mundial, um dos mais importantes foi a transferência de cerca de 65 mil pessoas de uma das regiões mais pobres e mais marginalizadas do país, que habitavam a borda do Rio São Francisco e as áreas que iam ser inundadas. A CHESF elaborou, em convênio com o restante de outros órgãos governamentais brasileiros, um projeto de agrovilas situado a cerca de 700 quilômetros da área da barragem, para onde seria possível a transferência dessa população. E submeteu ao Banco Mundial esse seu projeto de relocação de populações, que foi aprovado e executado entre os anos de 1975 e 1977. Nós esperávamos que cerca de 5 mil famílias se deslocassem para as agrovilas, aproximadamente mil famílias desejassem ficar na borda do lago. Infelizmente, por um atavismo e uma ligação muito grande que o homem nordestino tem à sua região, o projeto não teve o sucesso desejado. Tenho consciência de que o projeto Sobradinho representará um excelente investimento que o Brasil fez para o seu desenvolvimento. Nada se faz sem luta, sem, inclusive, prejudicar ou incomodar algumas pessoas. O São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do piado que dizia que o sessão vai alagar. O sessão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vira em sessão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vira em sessão. A dedicação do povo de Sobradinho, o amor à terra, e a incansável luta do cotidiano gera a energia do desenvolvimento. Com o trabalho levado a sério e a fravidade administrativa, construíremos um futuro melhor. Saudação ao povo de Sobradinho. Hoje, neste 24 de fevereiro de 1998, extasiados pelo marco dos dois anos de emancipação de Sobradinho, saudamos a você, morador do município, a você, trabalhador do município, aos políticos e religiosos. Enfim, a todos aqueles que no seu dia a dia fazem a esperança no desempenho de suas atividades. Em você, que é o pulsar da vida social. E aí O classato não tem arroz no arroz, não, tem aqui ele precisa de classato. Ele tem 600, o outro é 6900. O que mais é o tienes? Só tem só o tienes. O meu saco de açúcar dá para vender ou como é? Não sei, pergunte lá agora. O meu saco de açúcar dá para vender? Pergunte lá no escritório. Um dia feliz poderia até nós sair. Se não sair, é o que Deus quiser. E nós vivemos nesse sofrimento. Um dia nós saímos dele. Eu não sei quando será esse dia. E são essas histórias que nós contamos aqui desse seguro onde a gente mora. Agora que eu não cresço as bichas, eu não quero dos outros. Eu trabalho no pão de comer do mesmo olho. Meu regime é esse. Meu pai foi criado nesse regime e quero criar meus filhos comendo do mesmo olho. Porque essa é que é a minha tarefa. É trabalhar para se manter até quando Deus quiser. Então, eu peguei um café. Coloca um café e um pacote. O café dá um pacote. Seis, sete e sete. Eu vou pagar uma... Seis e sete. Tá bom? Mas fiz muito e ainda continuo fazendo, porque é o meio que eu tenho. Aqui onde eu moro é esse tipo de coisa. A não ser na diária, quando eu acho uma empreitada, tem que entrar nela para poder conseguir o trocado para fazer a feira. O senhor, quantos anos o senhor tem? Eu conto cinquenta e nove anos. Eu alcancei tempo que não existia essas coisas. Ah, não existia mesmo não. Eu alcancei. Não tinha trem, não tinha carro, não tinha barco, não tinha carro. Toda a vida nós moramos aqui na Borra do Lago São Francisco, antes dessa barragem. Nós moramos aqui e nós vivíamos plantando na lama do rio. Quando o inverno vinha, nós plantávamos no inverno. Quando o inverno não dava, nós íamos plantar na lama do rio. Quer dizer, de fome. Quantos nós morreram de fome por aí afora? Muitos de fome. Quer dizer que... Que Deus lhe vê a fome aí. Vem ver a peste. Da peste, quando você não tem uns tipos de mal que está vindo aí, sem cura. Só esses casos. Aqui é a peste que não tem cura e não tem doutor que dê jeito. Ah, isso aí. Não tem doutor que dê jeito. Na televisão que tem era e não tem cura. Não tem que não tem cura. Quer dizer que essas são as peste que vem aí, que não tem cura. Eu tenho câncer, me tem cura. Quando eu tenho cifra, tenho cura, outros dias eu tenho asma, tenho cura. Só esses casos. Quer dizer, o que escapar da peste entra na fome. O que escapar da fome entra na guerra. É o final do mundo, é a guerra. O fogo que vai queimar a terra é o próprio sole. É o petróleo. Não é o sole. Eu tinha um livro que dizia assim. Quando chegar o tempo final, a terra pega a tremer, com o calor estão tirando, que as águas do oceano começaram a fremer. São o final nosso. São o fim nosso. De todos os viventes. Que quando chegasse o tempo determinado, nem a ave dava fruto, nenhum vivente procria. O vento que sofre é quente, fica muito diferente, como a sorfeta anuncia. Pois assim, é bom a gente fazer tudo quanto vai logo, porque sempre quando morrer não volta mais pra fazer. Não, não volta não, mãe. Não volta mais nada, mãe. Pra fazer nada disso. Obrigado. 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 Tarefa de terra, brocais de terra, para a gente adquirir um meio com que vá-se uma feira. A empleita que nós conhecemos por empleita é broca de terra. Marca as tarefas, 50 metros. Um quadro que vai brocar no machado, na chibanca, na enxada. Essas são as empleita que a gente faz. Uma tarefa, chama-se tarefa. Nós conhecemos por tarefa aqui. Tirar tarefa de terra, derruba nele. Qualquer tipo de mato dessa madeira que tem aí. Essas são as empleita que a gente faz. A gente vai, de vez que a gente vai, pega o ônibus e faz a feira. Outros dias que o negócio é mais alcançado, o cavalo é essa bichinha que sai, essa bicicleta. Eu levo ela, encosto lá na beira do mato, pego o ônibus, vou à rua, lá faço a minha feirinha, que minha graninha é pouca, que eu vou pagar o ônibus. O ônibus como a metade. E por isso, o dia que o dinheiro é mais alcançado, mais um pouco, eu pego o ônibus. O dia que eu não pego, eu vou nela. Eu pego lá e escondo dentro do mato, na beira da estrada. Eu vou lá, pego o ônibus, vou na rua, faço a minha feira. Por sinal, eu tenho uns parentes lá, dentro de Sobradinho e a diária que eu vejo é esta. De sete anos arriba, está o mundo, as crianças, tudo perdidas, estão tirando a televisão. Porque o que se passa na televisão, passa coisa que a gente só vê porque, infelizmente, os olhos estão para enxergar. Mas o timonteiro do mundo está sendo mais para a televisão. Eu acho que sim, para a televisão. Eu vou lá, porque, infelizmente, os olhos estão na televisão e os olhos estão à televisão. A Azul, a emissora rural apresentou... A Azul, a emissora rural apresentou... Minhas queridas irmãs e irmãos em Jesus Cristo, aqui estou para a nossa conversa de toda sexta-feira. Num trocadilho trágico diz nosso povo, o mal do Nordeste não é a seca, mas a cerca. A seca quer dizer, não é a seca do clima, mas é a cerca do latifúndio. É fácil de entender. Quem tem a terra tem a água. A seca não quer dizer absoluta falta de chuva. Chove menos e num período muito curto, não permitindo nenhuma plantação. Mas, quando chove, a água não fica pairando no horizonte, mas cai na terra. E no Nordeste, cai quase sempre na terra do fazendeiro ou latifundiário. Mas, quem tem a terra e tem a água, pode plantar, escolher. Quer dizer, tem o poder econômico. Ora, quem tem o poder econômico, tem o poder político. Para ser eleito prefeito, deputado, governador ou presidente da república, é preciso ter muito dinheiro. A solução não está, pois, nas grandes barragens como Sobradinho e Itaparica, que inundam milhares de hectares de terras produtivas e criam enormes problemas sociais e ecológicos. Esses programas não estão conseguindo mudar a situação do Nordeste, que deveria beneficiar 2 milhões de famílias rurais nordestinas, porque eles não mexem na estrutura fundiária do Nordeste. Isto é, não promovem uma certa, feira reforma agrária. A infamidade é grande e a vida só é pensar Tanta gente que eu vejo sem ter onde morar Na terra tão desprezada, sem saber onde vão ficar Eu vi na este lugar, hoje trazido por alguém Fui me tentando de sonhar, até não me esqueci da lei De casa ou de um verde pobre ou desembora Foi nem água que não tem, causam admiração São Gonçalo antigamente tinha água e tinha o pão Hoje estão tudo ausentes e desprezados no Sardão Quem sofre na região viveu muito bem agora Que o pobre é disminado, apagado e mundo afora E que a força é da índia, o segredo todo o pobre na parte Quem vê aquilo decora e eles começaram a andar Eram na beira do rio, trataram de discursar Jogaram na sua terra para nunca mais voltar Quem chegar nesse lugar só encontra o desespero Vê uma casa de balde, desespero Eu espero aqui tudo satisfonha Que só tem o Brasil Eu nasci e me criei naquela fazenda Naquele arrebaldo lá da beira do velho São Francisco Nasci e me criei lá naquela região E passou o tempo, o tempo todo Me pus rapaz lá Em 1955 eu me casei E daí tragia a minha vida por minha conta E fui luitando Quando a chuva chegava Eu trabalhava Plantava meus legumes, acolhia Quando a chuva dava para criar o meu material Eu acolhia Quando não dava nós esperava pelo É cheio do rio O rio enchia, vazava Quando vazava nós plantava Acolhia o feijão Acolhia a mandioca Acolhia o milho E tudo nós tinha na roça E por água não se falava E nós tínhamos só chegado, pegar a lata Encher a lata de água, botar na cabeça E molhar as plantas da gente E hoje em dia nós não podemos plantar Nem um tempero, botar numa panela Toma aí só com água e o sal Porque não tem água Para ir pegar a água lá no corrente Como vocês me mandaram lá E sabe o sistema nosso O sistema de nosso sofrimento ali no corrente Só Jesus mesmo sabe O que nós temos sofrido Eu estou com 15 anos Que estou morando aqui 15 anos que eu moro aqui Mas sofrendo Sobre o assunto de beber água Para beber água E vem essa história toda desmantelada Depois chegou essa grande complicação Aí chegou o ponto de... Nos retirou de nosso afusento Tudo que nós tinha Ficou tudo lá perdido Tinha de roça, casa De todo o movimento que eu tinha lá O dia que me apresentou Foi 3.800 E o mais ficou tudo lá debaixo d'água E hoje será o dia Viver nesse suprimento aí Me acho complicado Sobre o tipo de ação da barragem E hoje será o tipo de ação da barragem Também vou admirar Essa perfeita barragem Fico de cima da pedra Olhando pra sua imagem Através do meu repente Viu a minha mensagem Me admira demais Eu olho pra aquela noção Com água bonita e limpa Vai doer no coração É poder da natureza Tá no futuro da nação Só me dá inspiração Eu digo neste segundo Olho de cima da pedra Pra esse lago profundo Que se daqui é o ar Que vai onde existe Eu lhe direi Não se quando digo a uma vez Digo sim Eu tenho andado bastante Mas nunca vistei também Uma barra é tão bonita Que o sobra de rodar Esse rio aí de Zemplar Tem a maior perfeição Eu admiro bastante Essa sua projeção Mas cadê o pessoal Que se torna a reação Eu digo também Pra outro quanto Porque São Paulo eu não vou Digo A medida eu fiquei lá pra aqui Achei esse trouxa Pegou nosso Nos jogou lá dentro No carro Nos chegou Nos jogou aqui Eu Fiquei me batendo por aqui Construí minha barraquinha Por aqui E vem vindo Daí nesse suprimento Chegou Veio de 70 famílias Desobrigadas De ir lá pra aqui Que a barraquinha nos abrigou aqui Pra aqui E desapropriou Uns foram pra São Paulo Outros foram pra Brasília Outros foram pra Rio de Janeiro E foram deslocando E foram deslocando E foram deslocando E foram Hoje se acha Parece que 22 famílias parece Mas pra sair daqui Pra as propriedades ali Eu não saio Porque eu não saio daqui Pra morar na cidade Sem condições Pra morrer Eu faço a fome lá Dentro da cidade Chego numa feira daquela Tem tanto objeto lá Que poderei Comprar sem um trocado No bolso Como é que eu vou viver Eu vim pro Caio e meu mato Eu vou sofrer Aqui no mato Até o dia que Deus quiser Lampião desceu da serra Foi sambar e cagazeira Convidou mulher e moça Pra brincar Mulé rendeu Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensina a namorar Que eu te ensina a namorar Lampião diz que não corre Ele vem que é corredor Ele correu na tim, na tim, na capoeira Levantou Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensina a namorar Eu sou Maria Nasci, me criei no Juacema e agora estou morando aqui no São Gonçalo da Serra E daqui eu só saio quando Deus me chamar Enquanto Deus não me chamar, daqui eu não saio Tempo sem Deus Que aqui eu estou e aqui é de ficar Nós quatro, mora todos quatro numa morada só Maria de Carvalho E José de Carvalho Ramuardo de Carvalho E Antônio de Carvalho O que eu tenho agora não, Antônio? É, é bom, né? Tome Eu acho que está bom Você quer mais carinha? Está bom Meu pai era vaqueiro Trago, morava lá De lá passou pra aqui E aqui ele se acabou E fiquei aí, mas meus irmãos Um segundo Aquele que tem lá segundo oi A primeira vez de uma pancada E a segunda vez de pancada também Agora vivo nós aí Viva nós aí nos batendo Dá o alimento a ele E dá o de vestir e o de calçar Porque ele não pode trabalhar Pra onde é que nós vamos jogar ele? Só pode ficar com uma dedo nas costas E aí E aí E aí E aí E aí E aprontar a comida para meu irmão, deixar lá e vir para a roça, mas meu filho, de a pé, sair de lá às 7 horas da manhã, vou voltar às 4 da tarde, é assim, com todas essas dificuldades, tem dia que vem, outros dias não vem porque não posso vir. A distância, muito longe, nós escolhemos essa roça aqui, esses terrenos aqui para trabalhar, porque é melhor do que os lá de fora, aqui tudo que nós planta, dá, e lá fora, só dá mal melencia. Um dia, um dia come e oito não. Como é que nós pode estar bem aqui? E no tempo que nós morávamos aqui, a coisa para lá, para nós, era sofrida, porque meu pai plantava lá e vinha para aqui. Quando era na cheia, quando o rio enchia, nós íamos desmanchar, tinha farinha para comer, tinha feijão, tinha peixe, tinha de tudo e hoje em dia, o que é que nós achamos? Se não for esticado lá no sobradinho, o que é que nós coma? Quando Deus dá chuva, o que nós vem para este trumento? Plantar, um ano tem, outro não. E quando o ano é bom de ver, tudo bom, e quando não é, como é que nós parte? Como Deus quer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vai ficar na diferença, né? Por exemplo, isso aqui é a SBT. Isso aqui é a Jovem Pan de São Paulo. Pega a rede Globo. O presidente Fernando Dólar esteve hoje no Alto Xingu para formalizar a demarcação de mais de 3 milhões de hectares de terras indígenas para um dia de festa para as tribos. Uma grande festa foi preparada na aldeia de Uauaru. Veram índios de todas as 17 tribos da região e duas das mais importantes lideranças indígenas, os caciques Rauni e Aritã. O presidente Dólar foi recebido com danças de boas-vindas, um ritual em que os índios saludam os guerreiros que voltam vitoriosos da batalha. Os decretos assinados pelo presidente Fernando Dólar atendem a uma antiga redigação dos grupos indígenas do Mato Grosso. Estão sendo beneficiados cerca de 3 mil índios de duas áreas, Caputo de Alina e Parque do Xingu. A área total chega a 3 milhões e 300 mil hectares. Muito mais, muito mais para nós. E é essa a primeira vez que o presidente Dólar tudo faz isso aí para nós. A garantia da terra é essencial à afirmação da identidade dos núcleos primários. O território representa para o índio muito mais do que o índio. É o extremo da sua própria previdência. A garantia da terra é essencial à afirmação do Mato Grosso. Doisa de Carvalho, irmã de José Carvalho. E o significado é esse, que nós temos que juntar realmente tudo para ver se nós conseguimos esse negócio aí da operação. A juntar irmãos, parentes, para ver se nós resolvemos tudo bem conforme seja. Bom, o seguinte foi isso, que eu vim para dentro por uma irmã minha para fazer essa consulta aí. Aí fiquei aí na casa dessa outra irmã, e fui lá para o acolhinho. Ele me contou, me falou para mim, que o carro não era carro de raspagem, né? É de operação. E tinha que ir para o vazio fazer o exame lá de operação. Da minha parte, eu consigo com uns 5 mil cruzados. O outro eu disse que dá 10, e o outro eu disse que dá 5. E a outra irmã, que eu ainda estou sabendo porque, ela não mora aqui, mas eu vou mandar avisar para ela. Mas ela disse que a junheira ia certo. Quando nós andava no campo, saia a vida de dois. Acaba saindo de manhã, passava o dia todo no mar, sem chegar de noite. Sem comer, sem beber. Só ia beber e comer às 10 horas da noite. E era o serviço mais ruim, e era o serviço que eu mais gostava. Tenho mais um sério, né? De andar montado em cavalo. A parte da morte, eu dizia do... São Martim Boyadinho. A minha sorte parece que ela morreu em cima de cavalo. Tinha dias a gente achava duas, três, assim, perto de uma outra carreira. Entrou uma febre brava no meio, que acabou com tudo. E nessa época, nós fomos juntar o gás para vacinar. E aí bateu esse pau no olho, e aí... E por aí começou... Ficou... Ficou... ...flutulizado aí, e aí... Se acabou o gás. Porque se não fosse um negócio desse aí... Não que eu tinha com que... ...ia ter feito o meu tratamento. Mas aí é impreciado aí por um meio que acabou tudo. Porque se não fosse isso, eu sei que abaixo de Deus era dois que eu tinha feito. A CIDADE NO BRASIL 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 A escola vai escrever, vai para a escola, mais pequeno. E o maior está dizendo que não vai, não, para a escola, não. Aí o idoso vai tomar banho, ele não vai, ela vai. Vai plantar cebola. Aí o outro ainda, quando ele vai com cinco dias, vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Trabalha na encheada para ganhar dinheiro. Lá nos algodão. Já está dizendo que não vai, não. Já está dizendo que não vai de jeito nenhum. Quando eles queriam comer, eles faziam assim para a boca, que queriam comer. Aí a gente já sabia que era comer. Já não dava se era para comer, não dizia que era. Aí quando eles queriam água, faziam assim, assim, queriam água. Aí a gente dava água, aí eles bebiam. Se eles queriam para a causa de um pedaço de rapadura, eles faziam assim, olha. Aí a gente sabia que era rapadura, aí dava a eles, aí eles comiam. Se eles queriam, e a pessoa, eles entendem as pessoas, por um sinal das pessoas. Ele tem uma irmã, só perguntar assim, pega na orelha, ele já sabe que é a irmã deles. Aí ele já sabe. A outra do rio, se fizer assim, ele já sabe que é a irmã do rio. E a irmã é assim. E a outra cagando na orelha, ele já sabe. E o marido da outra, do sobradinho, botar no dedo assim, porque ele é cego do moio. Aí botar no dedo assim no moio, eles compreendem que é cego. Aí eles conhecem tudo por ser não. O pai, basta botar a mão assim, ele já sabe que é o pai deles. Eles conhecem assim, o pai só por isso. E eu, basta botar assim, que ele já sabe que é eu, botando assim. Eles conhecem tudo, eles conhecem tudo por ser não. Aí eu tava sendo garrado, eu tava dando calos. Pois é, eles conhecem tudo por ser não. Pois é, eles conhecem tudo por ser não. Pois é, eles conhecem tudo por ser não. Aqui noutra região, só se nota a segurada, que a água não é pra quem, de cabaça nem de lá. Pois é, é seca queimada, ninguém não tem alegria. Um é de alvo daquele som verde com simpatia. E outro se acabando, já quase não tem natureza. Nessa bela fringuesia, o sertanejo se vem. Que está na santa seca, o que procura não tem. Programado faz a roça, mas o inverno não vem. Fica imaginando além, esperando a Deus nos mandar. Inverno para o sertão, para eles trabalhar. Cada dia que se passa, só vem o vento transar. Por isso, nesse lugar, não se nota o conteúdo. Só Deus quem pode ajudar, porque olha e não ajuda. Certa mesmo se prepara e a seca acaba tudo. Eles ali que saluda, linda lhe falam também. Meu caso tá se acabando, a criação que eu tenho. E só Jesus é quem dá jeito em todos que vêm. E aí não pode no saco não, rapaz. Bota aí. Bota no chão. Bota no chão. E aí? E aí ele vai passar. E o pai foi levado? O pai foi levado? Vai? Ela arrumou a onda aqui. Vai encher a cena e se arrumou aqui. Senta os cabalos lá que o diluxo saiu. Estou descentada porque estou cansada. Estava para o mato, cheguei do mato e passei para aqui. Ai, meu Jesus, minhas pernas estão cansadinhas. Há quase que quando a gente morava lá no rio, a gente viu tudo que tinha. E hoje a gente mora aqui nestas montanhas, retiradas pela barragem, e que de nada disso tem. Até a água mesmo. É difícil. Só se tem quando chove. E quando não chove, se espera de oito em oito dias, quando a prefeitura dá uma pipa, dividido por vinte ou trinta casas, cada um toca dois canegos. Não é? E claro que lá onde nós morávamos, o Rio de São Francisco, para nós beber água à vontade, tomar o banho, pescar o peixe. Tinha muita coisa. Tinha muita parreira. Se vendia uva para comprar as coisas. Tinha a goma da tapioca, para a gente tirar a tapioca, a farinha, a batata. Tudo se tinha. E aqui, depois que a barragem nos apropriou, nós vivemos nas montanhas, nos matos. Nada disso nós não temos. Nós íamos para o vazeiro, vendeu a nossa mercadoria num barco, não se pagava. Não se pagava. E se pagasse o aluguel do barco, era pouquinho. Quando era de motor. Depois de motor ninguém pagava não. Era. E aqui, 72 anos trabalhando de enxada, porque eu não tenho o que me dê. Vivo, esperando por Deus. Trabalhando, quando não faço trabalho muito, trabalho pouco. Pouco, é que não tem como é a idade da minha, da senhora. Uma mulher da idade, que eu estou 72 anos, é a mais para a gente estar enxada. Só arrasta, porque não tem aquele direito. da luz. eu dei boa sorte. Lembrança assim de que ver ela, sim? Sim. Demoça lembrança lá, Dona Zé, do seu casuza, da Maricinha. Que que a hora? Tá, deixa aí. Lembrança Beleza. Lembrança Beleza. Sim, senhora. Demoça lembrança lá tudo. Maricinha de noite. Sim, senhora. Lembrança de que lá tudo. Sim, senhora. Lembrança do seu casuza, mas Dona Maricinha. Sim, senhora. Eu não sabia ela não, porque ela já estava acima dela. Se tiver chovendo, de acordo, eu já estava comendo da roça. Porque eu tenho um legume plantado aí do mês de novembro. Mas dá uma chuvinha por mês. Quando vem outra chuvinha, a planta já está murchando. Mas, graças a Deus, dá sempre para a gente viver devagar. É melhor do que pedir para os outros. A primeira coisa que dizem cidade que nós passamos aqui, inclamidade, é de água. Aqui a água nós estamos tendo ela o dia que eles querem vir botar. o dia que não quer, ele decidiu que o camarada passa cedo. Dias que o camarada caça a água para botar tudo no meio do fogo, e não tem. Aqui nós temos dois postos. A prefeitura é quem dá assistência. Onde nós temos aqui um motor que nós temos aqui, está com dois meios. que está desmatelado, deixa o Ricardo vir buscar até o dia de hoje e nunca vieram buscar o motor. Nós temos aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau.